Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game da vez é esse aí, o Smash Bros do Wii, é um jogo de luta um pouco diferente Ele lembra um pouco o Power Stone da Capcom, com vários personagens da Nintendo, de jogos da Nintendo E é um jogo bastante legal, que a galera, muita gente gosta, inclusive ele está no Wii Sports É um jogo que está sempre no Wii Sports aí também, a galera joga competitivamente ele Nesse aí temos até a participação do Sonic, Metal Gear, do Solid Snake, várias participações interessantíssimas Donkey Kong, Pokémon, Princesa Peach, tem um monte de gente aí, que de Ícaros Cara, muito legal, até do Fox McCloud aí, Kirby, muita gente legal Bom, vamos ver como é que é? Vamos lá, Super Smash Bros, Brawl Vou jogar no modo clássico E vamos escolher o nosso personagem aqui Bom, eu tenho jogado com o Mario, tentando jogar com o Mario, então vou jogar com ele E o primeiro inimigo já vai ser o Link, olha só, começou aí Aqui temos dois botões, um para bater, e o outro para jogar a magia do Mario Você pode jogar uma bolinha, bolinha de fogo Opa, tem um item aqui, é meu Ah, sai, desgraçado Ele pegou, cara Não Ah, desgraçado Opa, barrilzinho Caramba, a ponte está quebrando, cara Não está, jogou o Link Nem sei como, jogou ele para fora E agora são dois, Diddy e Donkey Kong Os dois juntos, ainda é com o Yoshi Ah, o Yoshi é meu aliado Ah, normal Caraca, a tela vai subir, você lembra muito Power Story, cara Oh, sobe Sobe, Mario, cadê você, desgraçado? Cadê o Mario? Ah, está lá em cima Agora é que eles confundem tudo, malandro Não sabrem para onde está Acho que só tem eu e o Kong agora Ah Pô, deixa para ver que ele sobe mais rápido agora? Nossa Au Perdi acho que outra vida Aqui você tem vida, né Um número de vidas para poder derrotar os inimigos Quando acaba as vidas, aí acaba o jogo O paquete pedra Sai Bom no Mario que ele tem dois pulos, né Ajuda um pouco, mas não salva sempre Ah, vem Vem, vem Diddy Kong O Mario tem tipo um Core Botando para cima e apertando o soco Ah Que às vezes é bem útil Aí ó Ganhei Às vezes é um pouco confuso você entender o que está acontecendo na tela Ainda mais quando a tela está cheio de inimigos Agora vamos tentar um Pokémon, né Dubasauro, cara Mario contra o Dubasauro Quem imaginaria um negócio desse, hein Você que jogava Super Mario hoje, nunca imaginou isso, hein Eu vi o Mario contra o Dubasauro Ah Esse jogo tem versão para praticamente todos os consoles da Nintendo Acho que só o Super Nintendo não tem, né E aí, já dei Acho que só o Super Nintendo não teve uma versão oficial do Super Smash Bros Mas a partir do Nintendo 64 já sempre teve, né Inclusive eu vou trazer em breve a versão do 64 também Pra gente jogar Pra gente conhecer aqui juntos Na verdade eu já conheci, né Mas vocês entenderam, vamos botar aqui pra gente jogar, né Ai Ah, caí do cenário, não tinha como voltar mais Vamos lá Para o nosso primeiro continuity do dia Normal Gigante Ike Nossa O objetivo dessa série também é trazer os jogos Muitos jogos que a galera não conhecia, né Ou pouca gente conheceu Apesar de que Smash Bros é um sucesso, né Mas aqui no Brasil a galera nunca levou ele muito a sério, né Apesar de que, como eu falei, né Ele participa do eSports e o Kambra De competição profissional dos Smash Bros Que é sensacional, né Agora é o bônus A gente tem que acertar esses alvos Aqui atrás deles, no cenário Tem um aqui embaixo Opa O cogumel não precisa ficar menor Essa eu não esperava Ah Agora eu vou ter uma mão Ah É meio difícil controlar Porque Ah O pulo é Feito usando um botão Um botão pra cima Tem até um botão também pra pular Mas Fica até mais difícil de você fazer o pulo Ah Foi Vamos ver 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 Ah Pula ali, mano Pula ali Pula ali, mano Pula difícil, hein Vou trocar pra cima mesmo Ah Pula Pula Pegar os itens também não é nada fácil também Você tem que estar pertinho deles Ah Só tem mais dois, né Só esse aqui Foi Completei Haha Primeira vez que eu vou completar esse bônus sem morrer Sem perder, né Agora o quinto estágio Meta Knight King Hahahaha Vamo lá Olha a bagunça, cara Power Story puro o negócio Power Story também é um jogo que eu também vou trazer aqui no canal também Com certeza Em breve Como eu já disse no outro vídeo, né Eu peço que a galera tenha um pouquinho de paciência Porque são muitos pedidos, né Muita gente pede assim Pô, Tildão joga, tá o jogo E o pedido é muito grande de... Quero pegar essa estrela Wow É muito pedido, né É muito pedido, né E o canal não pode ser só Tildão Tildão Fighters Tem que tentar avaliar o conteúdo O máximo possível, né Foi Já ganhei Vocês que estão acompanhando o canal Vem que eu tento trazer sempre o conteúdo mais variado possível, né Eu tento não ficar preso a uma única série A um único tipo de vídeo Até hoje muita gente me pede assim Pô, Tildão, faz mais vídeos do novo Mega Drive Faz mais vídeos de tal jogo Mas eu não posso ficar preso a um único tipo de jogo Já precisa só ficar fazendo vídeo sobre o novo Mega Drive Ou só ficar fazendo Tildão Fighters Então tem que variar o conteúdo, né Por isso eu sempre tento trazer algumas coisas Mais raras, menos conhecidas aí Pra galera conhecer, né Seja jogo de luta, jogo de aventura, jogo de nave Jogo de tiro, né Eu tento trazer sempre alguma coisa variada Ó Que é esse bichinho, cara Eu lembro de onde é esse bichinho alienígena aí, cara Se você sabe, comenta aí nos comentários aí, pelo amor de Deus De onde que é esse bichinho Parece até aquele bichinho do Billy Mandy, cara Parece o Billy, né Do Billy Mandy O Billy Mandy O Billy Mandy, sinceramente Conheço um pouquinho do jogo da Nintendo Não conheço esse cara não Não sou um profundo conhecedor, mas Pelo menos nunca vi esse cara Se você sabe de onde ele é, comenta aí Tem que fazer o que? Jogar ali embaixo? Ganhei Meio que na sorte, mas ganhei, né Ih, rapaz Team Fox Agora é a galera do Star Fox Tá bom, hein Vou ouvir dinário espacial e tudo Caraca Uma roubadeira, mano Todo mundo contra mim Jesus Roubadeira? Então vamos lá Vamos roubar Só na bolinha de fogo Toma, cara Toma, cara Toma, cara Sai pra lá Sai Que isso? Malu, que isso? A gente tá forte A gente tá forte Como a Star Wars Estrela da Morte ali Caraca, juntaram, maluco Não, não, não Volta, volta, volta Volta, volta Ah, tem de olho Vida, cara A gente tem 3 vidas, né Pra poder... Ai Quero se esconder Ele pegou o negócio Quero se esconder Ah, não Estou pro lado Sai Sai Caraca, não morreu mais não Chega, né Morreu um ai Nossa Sai Todo mundo? Caraca, ainda tem mais Consegui te matar todo mundo Ah não Especial não Ah Não Perdi outra vida Pô, muita roubalheira Vem 3 contra mim Ainda vem uma nave espacial Faça o que? Vamo lá, de novo Deixa eu ver se eu sou dessticada A gente ficou na beira A gente ficou na beira Deina, cai Olho Olho Caraca, eles dão ali de vez em quando uma sequência de Robert Garcia em mim, cara Caraca, ele tem mais rapidinho, cara Tem hora que eles roubam todas! Tchau, querido! Já foi! Não deu tempo nem de desusar a roubalheira da nave espacial. Vamos lá! E a Precisa Pitch de ferro igual ao Bural do Virtua Fighter ali. Caraca, Precisa Pitch! Desgraçado! Sem desdor não! Caraca, 6%, 11% aí! Caraca, não dá para bater na mão não? Estou tomando fogo! Olha lá, pegou a espada laser! Desgraçado, mano! Não, 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 não! Volta, volta, volta! Isso! Caraca, tem até o Chapeuzinho Mel Topps ali! Ah, a espada é laser, mano! Ah! Ah! E agora? Não! Ah! Está no tapete voador, cara! É isso? Não nos parece! Ah, caramba! Não! Isso parece até o cenário do End, né? Não toca Frischpatch! O que é? Vem? Vem, moleque-cão! Ah! Que engraçada! Maluca, ela não sente dor não, cara! Vem! Bala! Não! Cai! Cai! Isso! Rua! Ah, não! Ela caiu! Loutou, cara! Pô! Tem que morrer! Tem que vai morrer! 200%! Ah, não! Peguei de novo! Tinha, beleza! Tem que morrer pra fora, cara! Ai, seu maldito! Maluco! Isso! Morre! Caralho, se ele bata, ele não morre Nossa, ele não morre não, cara É isso mesmo? Ah, o que é isso? Eu não esqueci a mão Ah não, matou Bala, bala, bala Ela só segurou, cara Ah não, cara Ah, isso! Porra, difícil, hein? Olha, Ice Climber Eu lembro desse jogo do Nintendinho, cara Tô pegando agora, só tô com um pardadinho de energia Uma vidinha Difícilmente que eu vou ganhar deles Tenho que dar um pontilhazinho aqui Vamos ver se a gente consegue arrumar Caraca, eu monto tão bom! Sai! Sai! Bala! Não, nada de voltar Vai pra lá A gente tem que criar uma pardinha Pra quebrar os gols Ai! Oi, o seu, né? Ai! Esse deck tá virando, cara Porque daqui a pouco vai dar problema Tô até vendo Esse deck já tá pequeno demais pra nós quatro A gente tem que vazar Ah! Acho que vai ser eu Ah! Ah! Cadê eu, gente? Acho que eu tô lá embaixo Ah! 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 Isso é muito divertido de agrupar com pessoas, mano Isso é muito maligado Ai, não, não, não! Ah! Mas é um iceberg ali, cara Ah! Acabou esse iceberg, pelo menos Sai! Caraca, ele já falta Ainda tem três ali em cima Filibe pra deles, cara Morreram mais ou menos. Não acaba não? Asa! Isso! Matei todos eles com uma vida só! Wario! Wario vai ser difícil com uma vida só. Ah não! Vaza! Vaza! Wario! Que maneiro isso! Muito louco! Ah! Desgraçado! Deixa eu voltar! Não consegui voltar! Mais um continue! Quase 10 já! Asa! Masa! Não dá pra jogar ele pra fora não? Não dá pra fora isso! Morre! Não dá pra jogar! Não dá pra jogar! Ganhei não sei como ali! E agora mais um bônus! Caramba! Caramba! Ah! 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 Vou passar logo esse bônus aqui que é muito demorado e bem difícil! Vou passar logo ele! Vamos logo pra fase 11! Pit, Samus e Bowser! Pit, Samus e Bowser! Esse Pit pra mim é no Kid Imbra! Caramba! Triozinho no inferno! O Bowser! Jesus! Jesus! Só você! Ah! Ah! Volta! 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 Na fila! A cara do Bobeira! Ah! A pokebola! A pokebola era a melhor arma... Deram o cara pra dentro da pokebola! Ah, isso é um maluco. Isso, cara. Que barba dura aqui o balde. Ah, maluco. Volta! Pode ficar em dentro A gente tá pensando aqui no Rebox Vaza! Tchau! 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 Ah não! Não! Volta não! Ah não! Perdi uma vida! Cara de bobeira! Essa agora foi de bobeira mesmo! Não! Por que que caiu? Por que que caiu? Por que que caiu? Por que que caiu, cara? Mentira, cara! Mentira, cara! Mentira, cara! Tava mole! Tem hora que dá umas roubadeiras, cara! Tu não entende! Tem hora que a gente joga assim com uma pressão! Tu não consegue montar, né? Tem hora que a gente joga assim com uma pressão! Tu não consegue montar, né? Desgraçado! Tem hora que caiu! Tem hora que caiu esse pilão pro Zangief! Caraca, mano! Tem uma confusão, mano! Tem uma pausa, mano! Ele fica naquele casco dele ali, mano! Ah! Ó, o Samus já foi de Valor! O Samus não! O Samus não! O Samus não! O Samus não! O que dia? Vai pra Valor também! Ah não! Volta! Volta! Não! 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 Ah! Salvei, cara! Isso! Não! Volta a Valor! Isso! Um pouco de golpe de sorte, mas valeu! O importante é ganhar! E agora chega o chefão final! É a mão! É ela mesmo! A mãozinha marota, mano! A mãozinha ladrona, cara! Ah! Essa mãozinha rouba, bicho! Ah não! Volta! 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 Droga! Ele perdeu a vida, cara! Não! Maluco! Ó! É difícil, cara! Acerta ela! Nossa! Já quase igualou o sangue ali! Essa mãozinha vai me levar pra fora! Joku, mano! Caraca! O ataque! O ataque! Dá pra bom na vida dela! Só tem uma vida, cara! Vamos ver só! Matei! Matei! Matei, maluco! Vigilete do Guilherme! Ah! Venci! E aí, com o final do Mario, como sempre, eu vou me despedindo de vocês! Se você gostou, já sabe, deixa o seu like! Se não tá inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar nossos vídeos! E deixa aí nos comentários o que você achou! Se você conhecia esse game, se você não conhecia, se você gosta ou não gosta, tá bom? E é isso aí, galera! Agradeço quem assistiu até aqui! Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!